Galerinhas, sejam bem-vindos à família do Mad Carp, da Sou Galil e Barra Lunala, né? Que é meio que aquela experiência muito louca, vocês gostaram demais no outro episódio, galera. Então eu quero ver todo mundo deixando o like aqui embaixo, porque senão sabe o que vai acontecer, papai. O quê? Eles vão virar um Mad Carp igualzinho, meu pai. Eu era bem bacana. Sério? É... O quê? O que é Mad Carp? Ah não, galerinha, então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo outras ideias de Ruzer Family, beleza? E manda esse vídeo, galera, pra um amigo seu, porque a gente tá quase chegando em 3 milhões de inscritos, beleza? Então agora fiquem com o vídeo, sabe o que eu vou fazer? O quê? Arruma o meu bigodinho. Eu vou... Esquece! Hum, acho que eu vou te dar um pouco de poder, papai. Que poder? Já que eu sou filho de Songhalil e Lunala, uma experiência, eu posso te dar um pouco de poder. É verdade, né? Pronto, agora você pode voar. Eu sou uma carpa que voa até o fim. Ah não. Eu vou de um lago, do lago até o outro. Ai, raiozinho. Me esconder na arinha. Ah não, papai, a gente não precisa se esconder. Eu posso te proteger de todo mundo, papai. Ai, ai, filho, eu tô nadando certinho agora. Ai, eu não, eu tô nadando bugado, por quê? Você não consegue nadar certinho? Pera, tem uma coisa que eu não consigo fazer, que é nadar certinho. É, que nem o Magikarp. Nossa. Papai, e por que que eu sou um Magikarp diferente? Me explica a minha história. Bom, deixa eu explicar a história. Eu esqueci a história. Não. Eu sou um tubarão, olha. Não, não é um tubarão. E quem que você é meu pai? E quem que é minha mãe? O Lugnala ou o Sogalil? Os dois. Pera, os dois são? Bom, digamos que ele tinha um filho de Lugnala, Sogalil, né? Ah. Aí, esse filho, quer dizer, filha, né? Ah. Aí, eu me apaixonei por ela e ele me apaixonou por mim. Olha a minha cara. Eu fiquei com essa cara quando vi ela. Foi essa cara aí que você ficou quando você conquistou a mamãe? Aham, começou a sair coraçãozinho de mim e tudo mais, sabe? Aham. Eu fiquei todo apaixonado. Aí, eu depois esqueci. Papai! O que? Você não pode ficar fazendo essas coisas. Por que? E cadê a mamãe? Aham? E cadê a mamãe? Já sei. Lá, lá. Lá, lá. Lá onde? Aqui? Aqui? Mamãe? Mamãe, 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 mamãe. Você me enganou? Não, ela tá pra lá. Não disse que ia ir na frente. Lá na frenteão. Quantos quilômetros lá, Bavarendão? Não sei Não sabe Não sabe Tá vendo, eu tô nadando com meus bigodinhos Por que que você fez isso? Você me botou numa bolha roxa Agora você vai nadar, tá bugado Vou? Não Cai Não vai, agora vai Agora você vai nadar, tá bugado Você vai nadar de lado, vai, 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 vai Nunca mais irei nadar de lado Claro que você vai, se eu nadar de lado Você vai nadar de lado também Eu sou o Magikarp Mais Magikarp de todos Eu sou o Magikarp, mais Magikarp de todos Verdade, eu fiz uma coisa Agora eu posso fazer uma coisa que eu sempre sonhei O que? Os charpidos tem muita inveja de mim Todos os charpidos gostam de morder praia Não é? Eu vou poder morder pedra Buguei! Buguei! Não! 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 Aia, desbuguei Como cê fez isso? Como cê fez isso? Você tem que ficar mordendo a areia e até você desbugar Você quer aprender? Quero Ó, faz o seguinte, vem aqui em cima, vem aqui em cima Desboguei Aê, viu? Gostou? Nossa, que legal, mas por que você nunca me ensinou antes? Que eu esqueci Esqueceu Seu é... Scout Storm Isso não me machuca Eu esqueci que não me machuca É, mas eu posso tirar seus poderes, você sabe, né? Pode? Posso Eu vou ativar o poder que não dá pra você tirar os poderes Então eu vou ativar os poderes que não dá pra você desativar os poderes Filho, filho! Oi Já sei, já sei Sabe o que eu vou fazer? O que? Bom, eu tenho um poder que é muito poderoso que com certeza nenhum Magikarp tem Qual? E... Splash Todo Magikarp tem Splash Tem? Tem Eu esqueci O que? Olha o que eu achei O que? Uma pokebola O seu tio? Meu tio não é... Oi, tio Meu tio não é uma boneca Ai, eu voltei ao teu irmão! Ah, não voltou não? Voltei Não voltou não Não? Não Então eu tô suave Tô suave? Agora você voltou! Ah, não! Ah, eu também voltei! Ah, não! Pera, eu vou conseguir Pera Tem que só morder praia, entendeu? Agora o segredo do Sherpito, né? Não é por isso que eles mordem praia, então? É Aí Agora Ah, não! Não! Não consigo mais Eu tô bem gritado Não, não, não! Aí, consegui! Ah, consegui! Ué! Por que que eu não consigo? Nossa! Consegui! Eu não consigo Filho Que? Tá acontecendo alguma coisa comigo O que? Esqueci Papai? Oi? Você evolui Não Que que você fez? Eu tenho o poder de não evoluir Eu agora evoluí Agora Desevoluiu Ah, não! E bugou, hein? Ah, não! Você me bugou de novo, é? Que droga! Sabe que eu tô bravo contigo? Por quê? Esqueci! Não, papai! Eu vou nadar de lado mesmo Não, eu tenho que desbugar Eu não posso ficar nadando de lado Isso é Isso é uma ofensa pra mim Eu não posso ficar nadando de lado Vou desbugar Vou desbugar Ai, desbuguei Ah, não! Deixa eu não desbugar Vou ficar muito triste Ai, ai, eu acho que eu vou filmar Ah, não Eu buguei de novo Ai, vou desbugar Eu vou desbugar Eu tenho certeza 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 Ah, não Você não veio até mim Quando eu tava acabando Você te quebra Pelo menos você tá bugado também Gostou? Não Por que não Por que não? Porque você me irrita Mas por que eu te irrito? Esqueci Agora eu vou fazer Vai, vai, agora Morde praia Morde praia Morde praia Morde praia Morde praia Morde praia Ah, é? Vai ficar essa competição, é? Não, não Não, não Eu vou destruir você Você vai me destruir? Sabe o que eu faço? O que? Eu vou Eu vou Esqueceu Não, eu esqueci Vou nadar nesse laguinho aqui agora Pronto Agora eu tô feliz Ai Evolui Agora você me escuta, entendeu? Ah, papai Eu não acredito Eu sei o que você fez Agora eu lembrei de tudo Do que que eu fiz? Eu lembrei de tudo Você fez aquilo lá na escola Pokémon Você, você, você Você comeu o lanche do amiguinho, né? Foi Foi sem querer Você sabe o que eu vou fazer agora? O que? Esqueci Onde você tá indo? Não sei, esqueci também Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou ir atrás da mamãe também Do papai e da mamãe Vai? Pera, papai e mamãe? É, da mamãe Ah, tá Por que do papai? Tô indo Mas eu sou o seu pai A verdade Eu tinha esquecido Não, tô pegando isso de você Não Aê, aprendeu bem Não Agora vamos lá pra sua mãe Lá naquela ilha lá Que ilha? Esqueci Ah, tá Não!